Não, rico é pouco também, né? Amor, você que vai acertar esse. Parece um Cadillac. Amor, é um Cadillac. Você quer tentar? Eu não sei, sinceramente. É uma Mercedes. É E190. Eu acho que é um E190. Mercedes E190? Isso é burrinha. Nem existe esse carro. Você passou ali. Não, é 190 SL. Mas esse é o do A$AP Rocky. Não. Já viu isso? O carro do A$AP Rocky? Não. Olha isso aqui. Bonito. Esse carro existe. Olha! Que lindo. A$AP. Eu não sei o que Mercedes é essa, na real. Eu não quero... Mercedes... Mano, ela deve ser... Não dá o nome, não sei. Mercedes... É bonito o nome. Mano, vai ser 450... Orra! Fácil! Salve, Moca! Você tá bom, meu querido? Obrigado, Fer Santos, pelos 10 meses. Ferra Malho, obrigado pelos 20. Guilherme Pecosta, obrigado pelos 7. Tati Zord, obrigado pelos 21. My Ed Mason, obrigado pelo Prime. Oh, It's Not Me, Ana, obrigado pelos 7. Gabi, obrigado pelos 14. Kaká, obrigado pelos 11. Debs, obrigado pelos 4 meses. Fala no país. Brasil? Não, vou snowboard. Vai, vai. Duvido. Não, vai na TV. Senegal. Senegal? Não é nem... Hum... É na Ásia. Tailândia. Tailândia. Tá. Putz, tem... Irã. Irã, tem. Abaixo. Abaixo. Paquistão. Mais pra baixo. Ah, já sei. Posso acertar? Madagascar. Sri Lanka. Não, Madagascar é África. É mesmo. É mesmo. É a namorada do Mount? Que linda. Obrigado, gente. Eu sei. Por favor. Dá uma sorrisa. Linda, né? Onde falaram? Aqui, ó. Ah, tá. Bora. Ai. Desculpa. Orelhinha molenga. É o filme do cara que tem o cabelinho de cortina e usa suéter. Que é o Leonardo DiCaprio. É o filme do Leonardo DiCaprio novo. Com cabelinho de cortina e suéter. Gato de boca. Não olha o chat. Amor, footloose? Nada a ver. Tem no chat a resposta? É isso? Não é pra você olhar. Ah, tá. Amor, mas é impossível acertar. La La Land. Não, o filme é antigo. Não, mas a La La Land é antigo. É que tem o novo. Ah. Né? Certo, né? Ah, mano. Eu nunca vi esse filme, mas parece que é bonitinho. Parece que você passa em Paris. Before Sunrise. É. Não tem ideia. Meu filme favorito? Hum. Não tem ideia, molecada. Meu filme favorito? Caralho. Deixa eu ver. Deve ser meio longe. 95. É como... Como... James Franco. Não é? Nada a ver. Nada a ver. Nada... Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Nossa, véio. Um véio. Nada a ver. Nada a ver. Um pintinho. Portugal. Burgão, tem ilhas? Tem, mas não são tão perto. Mas tá bom. Mas não é. Madeira é uma ilha de Portugal, né? Ilha da Madeira. Amor. Nossa. Tá fácil. China ou Japão? China não é, né? China é o que? Grandão. Então é o Japão. Pode ser. Mas eu acho que o Japão é mais... Não é. Acho que o Japão é mais compridinho. Não sei. Hã? Não sei mais. Pode ser. Eu acho que Coreia do Sul. Vai pra baixo. Tailândia. Não. Tailândia não. É ilha isso, né? Eu acho que isso aqui... Não, não é ilha. Isso aqui, amor. É a ilha... É o país que liga na Malásia. Não. Eu acho que é Vietnã. Não, mas tem ilha pra esquerda. Qual é aquele que tem... Uma água no fogo? Fiji. Não é. Mas não é. Fiji é Oceania. Mas é perto... Mas é muito perto. Amor, isso aqui é no... É a piroquinha ali da Ásia. A pontiquinha pra baixo ali. Onde liga na Malásia. Exato. Eu acho que... Ou é Laos, ou é Vietnã, ou é Cambódia. Eu vou de Laos. Eu vou de Laos. Amor, não. Não é a piroquinha que liga na Malásia, não. Não, pode ser que seja. O Laos é mais pra esquerda, então... Ah, já achei. Eu tô certo na linha de pensamento que eu tô indo? Pera, me perdi. Onde é o Laos? Amor, vem na minha. Sabe por que eu acertei? Eu já sei qual é. Eu também. Eu falei sobre ela esses tempos, não falei? Não. Não é Taiwan? É. Ah. É isso. Taiwan. Taiwan, Hong Kong. Isso aqui são as Ilhas... Ilhas Canárias? Não, como é que é o nome? Ah, é verdade. Falava mesmo, amor. Qual que é o nome das Ilhas de Taiwan? Ilha Formosa. Taiwan que é... É isso mesmo. Nice. 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 É uma coisa com T. Ilhas Canárias. Ilhas Canárias que é onde? Tenerife, que faz parte da Espanha, que sediou o maior acidente aéreo da aviação comercial. Lembra? O que eu te mostrei? Não lembro, né? Eu não lembro se eu mostrou. Vai. Ué? Titanic. Vai fazer o resto? Ah, é. Ixi, borda não tem, né? Tá em China, é esse? É, China. Amassou. Japão, é esse? Caralho, amassou. Eu acho que é mesmo. Hum, amor. Não entendi. Então é Filipinas. Nice. Nice. Será que ele é considerado o Norte também? Não. Não. Tá louco. O Coreia do Norte vai ficar com o Japão, não. É o quê? Não faz com o Japão? Não, o Coreia do Norte é junto com a do Sul. Então, mas não vai pra baixo. Ah, não. Não vai pra baixo? Puta, amor. Meu conhecimento se limita a isso aqui. Chat, vou recorrer a vocês. Não, Laos? Então, será? Laos, Vietnã. Opa. Malásia. Japão. Ué? Japão tá aqui. Que não é, a gente... Ah, talvez, tipo assim, tem mais do que seis. Ele tá dando seis aleatórios, que são esses, tá ligado? Ah. E, sei lá, Andorra, que não é. Mas só pra passar pro próximo. Capital de Taiwan, sabe? Ai, amor, não vi. A gente já volta. É. Macau e Hong Kong. Ah, são as duas zonas... Zona do meu saco, lá. Eu olhei, é, Hong Kong nem me liguei. Sabe qual é a capital de Taiwan? Taipei. Taipei. Bandeira de Taiwan. Pera. Tá. Nossa, eu sei todas as que tem aí. Amassou. Ó. Coreia do Sul. É, Coreia do Norte. Hong Kong. Hong Kong. China. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Você sabe? Não lembro. Filipinas. Coreia do Sul. Coreia do Norte. China. Vietnã. Hong Kong. Macau. Taiwan. Ai, China. Gente, olha que orgulho, ela sabendo as bandeiras. Olha, pra vocês verem. Adidas. Eu sou horrível em geografia, sou melhor por causa dele. Mano, tá amassando as bandeiras. População de Taiwan. É uma ilha. B. Eu iria de A. Falei C aí. Puta que pariu. E a moeda? É uma ilha grande. Moeda? Uhum. Corona. Corona? Eu acho que é dólar. Não tá. Corona é coroa. Que aí é... Nossa, as moedas eu não sei nenhuma. Coroa é sueca, norueguesa. Peso é peso. Franco é suíço. Eu só sei. É pound. Isso, libra. Nice. Aqui também é medida de peso. O quê? Também é medida de peso. Hum? Vai, filme. Peso é Argentina, não. Peso é América do Sul, né? Titanic. Eu ia de Titanic, mas eu acho que não vai ser, não. Nossa, é recente o filme. Caralho, que velho bem... Eu sei, eu sei, eu sei. Que velho bem velho, né? Parece que ele é esculpidamente velho. Qual o nome daquele filme de putaria? Christian Grey? Sasha Grey? Não é 50 anos. Não, não é 50 anos. Amor, cuidado, não pesquisa putaria, meu amigo. Não tem putaria. Caralho. Puta que pariu, amor. Meu Deus do céu. Por que eu percebi tarde que você ia pesquisar filme de putaria no Google? Caralho. Não é? Não tem. Ali, ali, ali. Você passou. Ah, 28 dias. Vamos lá, então. Amor! 13 homens e um novo segredo. É mesmo? Oceans. Aqui. Ué, mas é! Não, não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É um filme espanhol. Eu tô ligado, esse filme chama... Puta, não sei se é espanhol, na verdade. Não, é um filme de 13 homens e um novo segredo. E 11 homens e um novo segredo. Esse filme é muito foda. É um filme que ele tá mó mal da cabeça. Como é que é o nome desse filme? Não, não é esse filme não que eu tava pensando. Nunca vi. The American, não conheço. Bem em português, como é que é o nome? Meu amor, eu tenho um chute. Vai. O Americano. O Americano, filme. Meu, um homem misterioso. Nada a ver. É, não, não é. Não é, não é. Chama a puta. Vai. Não, vai sniper. Vai, sniper. Esse aí vai ser o Senegal, que eu senti no dia errado. Senegal, fechou. Hum, meu amor, 6 mil quilômetros. Ah, então... E o foda-se que é ruim chutar país na África, porque tem muita coisa pra esquerda e tem muita coisa pra direita. Rússia. 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 Tá. Tá no perto. É, vai ser aqui, ó. Sei, aqui. É 6 mil quilômetros daqui, amor? Meio longe um pouco. Eu acho que é pra cá. Não. Aqui. Amor, tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Aqui? Irã. Você apontou, você viu, né? Botei o dedo em cima. Gente, quem acertou foi ela. Eu só disse o nome do país. Caralho, arrebentou. Caralho, nossa. Quer dizer, na real, você queria ir aqui pra Ásia e depois pro meio da África, né? Mas tudo bem, de resto, você arrebentou. Vai. Que medo do caralho, o que é isso? Tocando maior música, uma história estranha. Oi, eu tô pela... Oh, meu Deus do céu. Também, mulher dirigindo. É o que ela falou, né? Timo de guerra. Timo de guerra. O que ela falou, é o que ela falou, é o que ela falou. Timo de guerra. Vai. Oxe, calma aí, cara. Amor, isso aí vai ser 129. Ó o batalho. Amor, foi um chuta a um. 129. Amor, mas eu vou pra... 121, mas eu vou de 129. Mais um pra baixo. Viajamos. Então, viajamos muito. Viajamos. Bota aí cento e... Tá bom, tá bom. De acordo. 111. 110. Amor, você viu o que você botou? 11. Vai. Bota pra baixo, cara. Termina com um L. Pra mim é ur... Rural. Não, tem a... E no U não é na segunda. Ó, pra mim é... Tá ligado? Então, pode ser... Amassei. Não tinha E, amor. Não tinha E e o R não é na segunda. Tá, mas o U é na terceira. Então é Clu... Então é Blurry. Blurry. Com um R só. Blurry. Vem fudendo. Com Y, amor. Não, com R só não tem como, certo? Sei lá. É, não tem como, mas... Blur... Blurp. Não, não tem P. Blurn. Blurg. Blurg. Blurg? Blurg. Blurg. Blurk. Blurro. 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 Blurg. Blurro. 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 Ha! É o meu. O que é Blurb? Me parece uma palavra com... Ah, é tipo um... 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 Uma... 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 Uma síntese. Sinopse. Sinopse. É tipo uma sinopse. Só que é com... É com intenção de vender o livro. Tipo uma sinopse. Opa. Vai. Ha! Parece um bonk. Acho que é da Billy. Parece um efeito sonoro de tipo... Parece mesmo. Você quer ir de Billy? Não, não, não. Vai pra outra. Não é. Isso é rock anos 80. Dance anos 80. Nossa ideia. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Conga da Gretchen. É... Termo? Iria. Dance. Tá. Casto. Não tem C. Pasto. Basto. Salto. Yes. Iria. Dance. Hum. Ó. I. E no início. Es. Es. Não. E. I cedo. I. É. Épico. Épico. É. Épico. Yes. É. R. A. E. Bater. 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 Nossa. R. Então é R. R. F. H. H. Iari. Amor, por que não? A. A. Amare. Avare. Ávare. Álare. Ázare. Ásare. Pode ser um L aqui? Pode ser um L aqui? Tipo... Pode. Claro. Não, mas é... Glare, 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 glare. Não. Clare. Então é A. A. Pode ter um E também aqui. Pode. O que é o nome do nome? A Leri. A Mery. A Mery. A Mery. A Mery? É, e daí o apelido é Meire. A... A... Pode ser um L no final. A L no final? A L. Amor, mas não... E aqui. R aqui. Dreal. Não, pode ser R aqui. Não, pode ser R aqui. Amor, A L no final não pode ser. Vai ser R. A Gari. Senta, Gari. Ará. Arame. Arame. Vamos. Caralho, a Gari salvou nós. Nossa, a música que eu tô ouvindo. Chips e Nordic, né? Olha lá, Nordic e Rednecks. Q. R. O. Faraó. Não tem F de início. Puta que pariu. A, R, F, O. Órfão. Hã? A, R. Órfão, pode ser. Não, que é R, F, amor. O R aqui, não, não pode ser órfão. Órfão. Mas o R aqui, amor. Ah, é. Então, F lá no meio dos dois. A, garfo. Garfo. Era como eu tava falando. Ah, eu achei que era desde o começo o R, F, ó. R, I, A. Não, vai ser L no final. E. A. Brel, atrel, abrel, 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 abrel. Não, então pode ser. Brel, abrel, 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 abrel. E prau, hidrau. Nossa, que linda você, amor. Eu vou no banheiro rapidinho. Tá bom. Vai acertando. Vamos lá. Vamos lá. Vou voltar aqui, vai estar tudo resolvido. Mano, olha aí, eu vou fazer aqui a escadinha. Vai ser M. Ou pode ser E, A, A. A trem existe? A... A... A trem. A vrem. A... A... A, E, E... Dran, Epran, Ebran, Ebran. Molecada, não quero isso aqui. Vamos de G, A... Grana. Nice. Ó, I, R, R, hein? Errar. Caralho, arrebentei. C, A, A. Calda. Só pode ser calda, né? Calma, não é com U. Calda, calpa, calja, calva, calva, calda. Nice, molecada. Porra. Vamos. Vamos. Ah, Mount, mas calda é com L. Depende da calda, calda de raposa é com U, calda de chocolate aí é com L. Ó, linha de português aqui, ó. Toma.